Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Reg, uma killer que eu trago muito pouco aqui no canal, mas eu trouxe um vídeozinho recentemente com ela e agora eu tô trazendo outro que eu tô meio bolado, tá ligado? Ela é a killerzinha que bota as traps que mata os outros do coração, mas dessa vez eu vou trazer uma build bem diferenciada com ela, vocês vão gostar demais. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha que eu tenho gostado muito de usar com ela, tá bom? Tem funcionado muito bem pra mim. Ela é uma das killers mais fortes do jogo e essa build funciona super bem, de verdade, e ela consiste no... Popcorn's a Weasel, que depois que engancha um survival, eu tenho um minuto pra chutar qualquer gerador e quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Aqui eu vou com Save the Bears for the last, que a cada hit que eu dou, eu ganho uma stack no total de 8 e a cada stack que eu vou ganhando, eu recarrego mais rápido depois que eu dou uma porrada em alguém. Mas caso eu bata na minha obsessão, eu perco dois stacks, entendeu? Então eu tenho que ignorar a obsessão e ir aos caras que não são ela pra poder ganhar muita stack e ser feliz na minha vida ter chase muito rápido, porque eu recarrego muito mais rápido depois que eu dou um hit, então é bem interessante. Aqui eu vou com Brutal Strength, que eu chuto paletes e geradores 20% mais rápido. E aqui eu vou com Corrupt Intervention, que quando começa a partida, três geradores são escolhidos aleatoriamente e eles ficam bloqueados por dois minutos. Então eu tenho só quatro geradores pra patrulhar, porque no total são oito no mapa, eu tenho só quatro pra patrulhar. Então é very, 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 very nice, né mano? É muito bom esse break de verdade. Eu acho até melhor que o Ruin, velho, eu acho que ele funciona muito melhor que o Ruin, porque não tem counter esse break, tá ligado? O Ruin já tem. Então eu acho bem bom de verdade, mano. Aqui eu vou com o Scarred Hand, que aqui tá... Mano, olha aí, se liga. Eu não posso teletransportar pra minha trap, certo? Eu não posso teletransportar. Mas em compensação, caso o cara ative a minha trap, ele toma Body Block, ou seja, ele não consegue passar por esse lugar. Então se eu botar numa portinha, uma empaleta, essas coisas assim, o cara não consegue passar. Eu não posso teleportar pra essa trap, mas o cara não consegue passar por lá. Então é uma build bem divertida de jogar, eu acho muito legal de verdade. Além do que, quando eu ativo a minha trap, eu ganho 300% a mais de Blood Point. Então é bem interessante. E aqui eu vou com o Swamp Orchid Necklet, cara, que nome é esse, velho? Pra poder botar a trap mais rápido, basicamente. Só isso mesmo. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Olha o mapa que me cai, velho. Olha o mapa que me fucking cai, mano. Meu Deus do céu. Bota a trap, obrigado, querida. Obrigado. Não bota, não sei por que que não vai, velho. Já tem gente aqui já, meu Deus. Será que a gente já consegue essa pallet super boa? Já ainda conseguimos um hit. Que delícia, hein, mano. Mas que delícia. Não tem como cegar a rega, amigo. Não tem como. A rega e a sprint não tem como cegar enquanto ela quebra o pallet. Não dá. Perfeito. Perfeito. Perfeito, mano. Ok. Vou pegar e botar ela lá no base, mano. Vou botar esse cara lá no base agora, vai. Why not, né? Por que não? Tá aqui do lado. Tá aqui do lado, né, mano? Vou botar ele aqui mesmo. Nossa, a janela tá aberta. Vou botar uma trapzinha bem que eu vou botar uma trap ali, na moral, velho. A janela aqui é bem fortinha, mano. Ok. Botar aqui, ó. Obrigado. Achei que não ia dar também. Aí, pronto. Aqui eu vou botar uma trap também, que quando eu for, hein... Ah, na real eu não vou botar, não? É, talvez eu bote. Porque se ele vier ali por trás vai ser nice, tá ligado? Aqui é pela frente. Tomara que ele venha ali por trás, que depois eles vão tentar sair pela frente e vai dar bosta. Ah, ela realmente veio por trás, ó. Vai salvar ela e eles vão correr pra cá, talvez, né? Vou dar a volta por aqui, porque eu acho que ela veio pra cá, mano. Acho até que ela já estaria aqui, mas ela tá aqui do ladinho. Tô ouvindo ela. Tá aqui da minha direita, ó. Vem cá, amiguinha. Oi, ó. Ok. Minha tá aqui no gerador. Beleza, tá menor obsessão, que delicinha. É, vou dar um pop nesse aqui mesmo, velho. Não tem mais nenhum pra dar mesmo, pop. Volta esse aqui inteiro logo e pronto. Cadê ela? Ficou aqui? Ó, pisaram ali na trap. É, vieram aqui pela frente, que bosta. Meu Deus. Tá, ele deve tá descendo agora. Vou botar uma trap aqui. Não, se liga, se liga. Se liga o que eu vou fazer, ó. Vou botar uma trap aqui. Só se eles pularam a janela, né? Mas um não vai... Os dois não pulam juntos, né? Beleza, amiguinho. Nice. Não tinha como eles passarem, velho. Não tinha como eles passarem. A mina até ativou aqui a trap antes pra ele, mas não deu pra eles passarem. Que delícia, mano. Quem é que tava no gancho? Eu nem lembro. Ah, era, era esse cara aqui. Ele deve ter DS, então. É. Imaginei. A reg buga depois aqui. Ih, carai. Ih, carai. Oi, Nia. Tudo bom? E era essa Nia obsessão agora, né? Não é mais, né? Vamos vir nela, então, né, velho? Why not? Beleza. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Beleza. Vamos pegar esse cara aqui. Eu acho que eu vou enganchar... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou enganchar aqui fora mesmo pra poder enganchar os dois, porque senão ele vai conseguir healar, tá ligado? Tá aqui fora mesmo, ó. Nice. Senão ele ia conseguir salvar ela. Agora sim eu vou botar ela lá no porão. Ela sim eu vou botar no porão. Muito boa essa casa aqui pra essa build, hein, velho? Tava bloqueado todos os caminhos, tá ligado? Não tem pra onde eles irem, velho. Só não matei aquele trap ali porque a Nia apareceu e ele virou obsessão. Senão eu teria conseguido matar ele porque eu botei a trap ali, tá ligado? Que delícia, hein, mano? Tá a trap aqui agora também. Vai, carai. Obrigado. O bagulho não deixa, sei lá por quê, de botar perto de janela. Ah, eu tô ouvindo o cara aqui, ó. Ele tá dentro do armário ou ele tá aqui? Não, se ele tá dentro do armário. Não. Então ele tá em cima. Pera. Não, ele tá aqui na esquerda. Tá atrás dessa grama aqui. Meu Deus do céu. Dead hard, a lenda. Eu peguei e botei ele lá no basement também, mano. Fechei no basement, corregue parte 2, né? Meu Deus do céu. Será que ele vai lá salvar? Não, acho que não, porque senão eu teria ativado essa trap aqui, ó. Teria ativado essa trap. Beleza. Vai aqui pro ganchinho, hein, miguinho? Nota o day. O legal vai ser, tipo, quando ele vier em salvada, aí eu venho aqui, ó. Ela não consegue passar. Não consegue, né, miguinho? Meu Deus do céu, ativou essa aqui, velho. Ou foi o outro cara que ativou, que ele tá indo lá salvar geral. Botar a trap aqui agora, eu acho que o cara tá descendo lá, velho. É, tá descendo, legítimo, tá descendo lá. Ele desceu, mano. Agora tá todo mundo bloqueado, velho. Aqui, ó. Botar aqui. Quero ver o que eles vão fazer agora, mano. Eu só quero ver. Beleza. Beleza. Meu Deus. E você também, amiguinha, por que não, né? Meu Deus, que que esses... Meu Deus, que que é isso, velho? Mas que que é isso, velho? Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo nessa partida, mano? Os caras na moralzinha, velho. Na moralzinha, ficaram em volta do base o meu tempo inteiro, mano. Já foi, a Cláudia que já não salva os dois, ó. E eu bloqueei aqui, ó. Então, se a mina for... Eu só não sei. Se a mina for salvar, aí ela vai descer, eu boto aqui de novo, tá ligado? Eu não vou ter pra onde eles irem, velho. Muito bom, muito bom. Meu Deus, velho. Será que ela vai salvar a Claudete? Duvido muito, hein? Duvido muito que ela vá salvar, só se ela for agachadinha até lá embaixo, velho. É que eu vou chutar, então. Ok. Não deu nem... É, a mina não salvou, não. Se passa, a gente vai nascer aqui no meio da rua, então. Que partida foi essa, velho? Meu Deus do céu. Ok, vamos ver se ela vai nascer pra lá, ou se vai ser pra cá, ou se vai ser numa varanda mesmo. Ó. Calma, abriu. Abriu aqui, abriu aqui no meio da rua mesmo. Haha, sabia, velho. Eu sabia. Ok. Eita, pemba. Tá, as portas estão bem longe uma da outra, mano. Não vai dar pra patrulhar não. Ainda mais com a reg, velho. Ainda mais com a reg, né, mano? Mas eu vou botar uma trap em cada porta. Se ela for abrir, azar, tá ligado? Abriu. Puts. Vou botar uma trap em cada porta, porque vai que ela pisa, né, velho? Só que mesmo assim, eu tenho que ficar patrulhando, porque ela pode ir agachadinha e fazer, tá ligado? Então não tem muito o que fazer. Ó. Ou não, né? Ou ela vai pisar na trap também. Pode ser. Delícia, mano. Eu vou pôr o maior tempão meu, de verdade. Agora é só ficar seguindo ela, que não tem o que ela fazer. Só se ela tiver... Ele, né? Tô falando ela, mas é ele. Piscou a lanterninha, mas morreu, amiguinho? Não entendi, não. No mínimo que ele piscou a lanterninha, tem que ficar uns três minutos com o killer, velho. Uns três minutos. No mínimo. Ficou nem três segundos. GG, mano. GG, exaço. Que partidinha foi essa? De novo eu falei isso. Ai, meu Deus. Mas enfim, né? Sem mais enrolações, bora pra próxima partida. Ok, bora lá. Bora lá, mano. Botar uma trapzinha aqui. Já caiu no bloodlod, velho. Aí que eu quero ver. Aí que eu quero ver. Esse mapinha aqui a gente ganhava. Ó. Esse mapinha aqui é bem complicado. É muito bom pra survival. Já vou encher a check de trap aqui, ó. Botar uma trap em cada canto da check mesmo, pra ninguém poder usar quando virem aqui pela primeira vez. Né? Caso estejam no loop. Tomara que estejam, né? Que aí o cara vai tomar aquele bodyblock e não vai entender na rada, mano. Ninguém usa essa build, tá ligado? Então, os caras nunca vão esperar que a reggae tá com isso. Ninguém joga de reggae, né, velho. É muito raro achar alguém de reggae, pra ser sincero. Muito raro, de verdade. Olha que é uma coisa mais chata de enfrentar, velho. Que aí tem esse negócio da strapping, né, mano? Olha, amiguinho. Vem pra cá, bater nele e voltar aqui, porque eu sei que tem gente aqui, ó. Ok. Ela nem ficou aqui, não. Tá ali andandinho. Vou botar uma trapzinha aqui então, beleza. Ah, eu já vi o bracinho dela aqui, já. Ah, ela é obsessão, que bosta. Se ela for pra lá, ela é muito boboca. Tá, ela não foi pra lá, não. Ok. O cara tá ali em cima abrindo o baú, velho. A lenda, mano. A lenda viva, velho. Eu vou subir aqui, mano. O cara tá fazendo bosta aqui, eu não posso nem ler a obsessão mesmo. Balance? Nem tem balance. Será que ele usou o Dead Hard ou alguma coisa? Não sei se ele conseguiu usar a tempo, não. Bom, usar ele não usou, né, mano? Não sei se ele... Nem apertou o bagulho que eu já derrubei ele bem rápido, tá ligado? Será que já vão acabar? Ele tem gente aqui, com certeza, mano. Não vai acabar não, porque eu tô com... Eu vou usar o Weasel, né, meu irmão? Best breakup of the game. Só fica atrás do barbecue, velho. Ok. Aqui, ó. Não consegue, tá vendo? Não consegue, né? Não consegue, né, amiguinho? E agora? Pois é. Uma pena. Ele falou, nossa. Trap bugada, velho. Olha, eu não consigo passar. Muito bom, muito bom. De verdade, velho. Meu Deus. Ok. Acabaram o gerador lá, que bosta. Não esperava que fosse acabar algum gerador por agora. Que triste, velho. Deixa eu enganchar ele aqui mesmo. Vai, dane-se. Se eu decidi dar block, eu tô ferrado. Bom, se bem que tá os dois machucados, né? Então não ia dar block nunca. Ok, tem bottle? Ok, só me deu mais stack, mano. Se ele for pra aquela janela, tem trap logo ali, mano. Tem a trap ali, ele não vai conseguir fazer nada. GG, amiguinho. Vai de hard? Tem, não. Vou dar um pop aqui, então. A Nia veio pra cá. Vou pegar ele, né, mano? Eu só fui nele porque eu sabia que ele ia pisar na trap ali. E conseguiria um de graça aqui, ó. Ganhei uns 600 pontos quando pisou na trap. Conheci a Dom. Ah, que ele tinha DS mesmo. Faz sentido, né? Óbvio que ele ia ter DS. Agora vamos sair dele mesmo. Agora a gente tem que ignorar ele. Não vai pra cheque não, por favor, amiguinho. Tá bom? Fica onde você tá. Tá bom, já acabou. Deixa eu ver se eles vão acabar aqui. Não, é. Essa nem é que eu queria ir mesmo. É da diária, amiguinha? Tem, mas não chega aí nada, não. Cara, se bem que eu sou olhado, não. Acho que ela não chega, não. Não chega nada. Não chega nada. Beleza. Tá alguém com lanterna? Acho que não tem ninguém com lanterna, não, né? Tá safe. Ganhei logo aqui. Vamos ver se a gente consegue ganhar aí e dar um pop naquele gerador, mano. Vamos ver. Bora ver, bora ver, bora ver. Será que a gente volta? Volta. Consegue voltar, GG, mano. Aqui lá tá bem avançadinho também, mano. Mas eu vou dar um pop nesse aqui. Bora, velho. Porque aí eu vou lá nesse aqui, então vou expulsar o cara daqui. Esse aqui tá quase a mesma coisa que o outro. Aqui, tá tudo bloqueado, ó. Não consegue passar, amiguinha. Não consegue. Not today. Vai pular agora a janela. E agora ela também não consegue passar por aqui, ó. Haha. Delícia. Acabamos com a xeca. Acabamos com a xeca. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando, velho. Botar a trapzinha aqui, ó. Oi, not, né? Oi, not. Ela obviamente vai sair daqui, senão ela tá morta. Agora ela vai ficar na xeca aqui. E se a gente consegue pegar ela o mais rápido possível. Ela com certeza não vai ficar na xeca. Ela só passou por aqui pra me beitar. Só que de novo eu vou botar a strap aqui, velho. Eu não sei se foi muito bem colocado isso aqui, não. Mas ok, vai. Tá correndo pra cá. Tem alguém por aqui, velho. Jake tá aqui. É, Jake tá aqui, velho. Ele pulou devagar. Ah, não. Mas ele é obsessão, né? É, eu vou nessa nense aqui, então, vai. Tá numa pallet muito boa até. Cadê o Jake? Ah, eu vou nele, mano. Ele não tá em nenhum lugar aí. Nem estava na pallet, né, velho. Então... Pulou. Vai pular de novo, será? Não, não pulou. Vai conseguir pesar naquele lado, só que a gente dá uma volta por aqui, ó. Eu odeio que ele é lerdo. Meu Deus do céu. Pulou mesmo. Agora ele vai pular essa aqui também. Dá uma volta por aqui, vê o que vai dar. É, não. Dei uma janela pra ele. Ué, pera. Pra onde ele foi? Ah, tá. Ele veio pra cá. Faz sentido, velho. Odeio que ele é lerdo por isso, porque esses loops é muito fácil de fazer, tá ligado? Agora eu consegui dar o baitzão nele, pelo menos. Ok, não acabaram nenhum gerador ainda, beleza. Vou enganchar ele aqui em cima, então. Provavelmente vão estar naquele ou naquele. Eu não sei em qual gerador vão estar. Algum dos dois vão estar. Ok, esse aqui tá muito avançado. Meu Deus, será que a gente consegue? Meu Deus do céu, ela explodiu, que delícia, velho. Que delícia, ela explodiu o gerador, mano. Perfeito. Popzão brabo. Oi, Nancezinha, tudo bom? É nela que eu vou agora, mano. É nela que eu vou agora. Fiquei que eu vou botar a Trap e só sai daqui, ó. Ah, ela ficou aqui mesmo, velho. Agora eu vou botar a Trap então mesmo. Beleza, amiguinha. Agora ela voltou pro gerador. Vou botar a Trap aqui também de novo. E agora a gente sai dessa Nance. Porque a Nia tá aqui, óbvio. Não consegue passar pra pallet. Delicinha. Beleza, amiga. Não consegue usar essa pallet, amiga. O que você vai fazer agora? Não tem como ela usar a pallet. Delícia, mano. Quero ver quem vai vir salvar ela. Tá todo mundo machucado? Não vai vir ninguém, não, né? Ok. Acabaram aquele gerador. Nossa, agora acabaram aquele ali também. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá. Jane Rush. Onde a gente consegue virar essa aqui, mano. Bora lá, bora lá, velho. O jogo tava mais pra mim. Agora tá mais pra eles, velho. Vou botar a Trap aqui de novo. E agora depois a gente bota outra aqui nessa pallet também, velho. Infelizmente ela é muito lhada. Então não tem como... Ó, o cara entrou dentro do armário, velho. Eu vi ele entrando, mano. Eu vi o cara entrando. Eu vou olhar pra cá. Eu vou vindo olhando pra cá. Eu não sei se ele saiu ou se ele entrou. Eu acho que ele entrou mesmo. Tudo bom, amiguinha? O que ela tá fazendo aqui dentro desse armário, velho? Não faz sentido nenhum, mano. Mas ok. Meu Deus do céu, velho. A lenda. Eu vi a cara entrando. Ok. Agora eu vou voltar pra aquele gerador. Vou dar outro pop. Agora eu volto o bagulho inteiro. Vou botar a Trap aqui pra ele não poder lupar eu aqui. Ok. Não vai conseguir fazer nada. Ele é obsessão, né? Ok. Dá uma porrada nele aqui. Agora dá outro pop. É, nice. Agora volta ali no gancho. E ela deve estar indo salvar ela agora. Não? Pelo menos no caminho tá, né? É, tem alguém aqui, ó. Ui, é a ninhazinha. E ali tem Trap, ó. Só que eu botei errado essa Trap. Não sei se ela consegue passar. Ela consegue, tá vendo? Só que ali tem Trap. Não tem? Não, não tem, não. É, ela consegue passar. Que bosta, velho. Eu vou ter colocado certo, tá vendo? Eu sabia que eu tinha colocado errado. Que triste. Nossa, não chega. Que bosta, velho. O problema é conseguir uma pallet, né, velho? Será que voltaram pra cá? Agora? Voltou mesmo, voltou mesmo. Ali tem pallet, velho. Vamos tentar ver se a gente consegue pegar ele. Ok, nice. Perfeito. Perfeito, amiguinho. Será que ele era obsessão, né? Será que esse cara já morre? Eu não sei se ele já morre, não. Seria até bom pra mim se ele já morresse, mas, né? Ia perder a obsessão agora e ia ficar só 4 stacks, é. Ó, ok. Não tem problema. Vai, não tem problema. Deixa eu ver cadê o outro gerador. Ah, tem um aqui, ó. Tá tudo pra cá. Eu nem vou dar um pop nesse aqui agora, que a gente conseguiu voltar ele bastante com o pop. O pop salvou demais. Muito bom esse break, de verdade. É só saber usar, tá ligado? É só saber usar. Se os caras derem morre ainda, conseguir muito enganchado, é. Não tem nenhum muito feito, não. Eu vou dar um pop nesse aqui mesmo, que é o mais visado por eles, né? Então é bom a gente conseguir voltar ele bastante, mas o máximo possível. Agora vamos conseguir voltar ele inteiro, ó. Ok. Só se eles tiverem chave, né? Pra abrir e fugir pela hatch. Só se for, mano. Só que eles teriam que fazer mais um gerador pra isso. Então não tem como eles fugirem pela hatch nem nada agora. Porque eles não estão nem um gerador, eu já penso isso, tá ligado? Quando não tem ninguém gerador. Eu falo, ih, tá procurando a hatch. Mas não tem como tá procurando. Só se ele for em boboca. Porque ela não nasceu no mapa, tá ligado? Pra hatch nascer, tem que ter um gerador a mais do que survival no bagulho. Então, por exemplo. Tem três pessoas agora, tinham que ter quatro geradores feitos, entendeu? Ok, chute nos dois geradores. E vou encher esses loops aqui de trap agora, né, mano? Ih, tem alguém por aqui, ó. Esse aqui não tava avançado. Por que que eu não consigo botar as traps, velho? Meu Deus do céu. Obrigado. Tá aqui também. Vou dar outro chutão aqui. Todo mundo se rilando, velho. Todo mundo rilado, mano. Agora voltamos ali inteiro. Ninguém voltou pra cá. Ali em cima já tô vendo. Já vi o Jake ali. Já vi o Jake ali. Nunca vai mais na que eu vi, mas eu vi. Já vi, mano. Vigiladinho assim. Nem cheguei a olhar pra ele de fato, mas eu sei que ele tá aqui. Ok, miguinho. Ih, aquele tá morto, velho. Ah, não. Com mais stack ele estaria. De qualquer forma ele tá. Se ele tivesse balance, ele não estaria, tá ligado? Ok, já ativaram a minha trapzinha ali já. Ó, já ativaram aquela ali, ó. Então eu sei que tem gente ali. Conseguimos nominar muito bem a partida, velho. De verdade. Muito boa. Eles fizeram muitos geradores, mas foram mais pro outro lado. Então eu consegui segurar os geradores desse lado e foi very nice, mano. Ia tá meio avançadinho já, porque ela tá com caixinha. Então é bem rápido. E agora eu não vou sair dela, né? Não vou sair daqui dos geradores, velho. Não faz sentido. Se ela voltar, daí eu vou nela. Tá ali salvando, ó. Pisou na trap ali agora. E essa aqui tá bagulhada, velho. Não tem o que ela fazer. Opa, fuck. Como é que ele passou pela palite, velho? Opa, fuck. Eu nem vi esse cara aqui. Nem vi esse cara aqui, velho. Ok. Elas estão correndo pra cá, o que é bom pra mim, velho. A Nance, eu sei que ela tá naquele gerador. Ainda bem que a Nia tá indo pra lá, até. Eu vou vir nessa Nia e depois eu vou lá e dou um pop. Vamos ver se a gente consegue... Consegue dar um pop naquele gerador o mais rápido possível. Vamos ver. A gente gancha ela e vai no gerador, tá ligado? Ah, ela pulou, velho. Eu baitei ela fingindo que eu não ia pular. Ok. Conseguiu, mané. Que bosta, velho. Ok. Provavelmente ela vai conseguir acabar aquele G então, mano. Os dois vieram pra cá, mas não faz sentido naquela Nance, tá ligado? Não tem porquê. Peraí, ela voltou pra cá? Ó, veio pra cá, só eu correndo pra cá, ó. Caralho, mano. E a Nance tá lá fazendo gerador. Ela vai acabar a qualquer momento, velho. Ah, ok. Foi, amiguinha. Meu Deus, ela tá numa Zewall, velho. Pior looping do jogo é esse aqui, tá ligado? Red Hard, yep. Eu acredito que eu não vou conseguir dar um pop naquele G, não. Acho que ela vai acabar antes. Porque eu sou muito lerda, tá ligado? Aí ela acabou, beleza. Triste vida. Foi muito rápido, mano. Ela tá com caixinha, velho. Foi muito rápido. Ok, conseguimos mais uma aqui. Mas não tem problema ela fazer mais um, tá ligado? Não tem problema. Porque agora é só patrulhar esses três. Tipo, não tem nenhum problema. Foi uma boa escolha até. Mas se bem que eu poderia ter ido nela. Não sei se os dois, os dois iam fazer algum G, né? É, poderia ter feito isso. Mas não fiz. Agora já foi, né? Agora já foi. Só patrulhar os outros geradores, velho. Vamos ver se o Jake vai estar em algum deles. Aqui também não. Aqui também não. E aí vamos dar uma olhada nesse aqui. Que eu tô com um pop. Então qualquer gerador que eles comem essa área já dá um pop, velho. Ó, tá aqui exatamente. Nem se tá aqui. Aí eu vou botar uma trapzinha aqui, ó. Ela vai dar a volta por lá, provavelmente. Vai passar por ali, ó. Então eu vou vir pra cá. Só pra... Só pelo chute. Vamos ver se ela fez isso mesmo. Não. Ela pode entrar no armário. Ela pode ter ido normal pra cá. Não. Ela tá aqui, ó. Deixa eu ver. Boa, amiguinha. Ela achou que eu não tinha visto ela. Por isso que ela ficou por aqui, igual uma mongoloide. Ela achou que eu não tinha visto. Mas é óbvio que eu te vi, né, amiguinha? Mas é óbvio que eu te vi, amiguinha. Ok, agora vamos tentar... Ah, ali tem trap de novo. Ainda bem que ela não foi pra cá. Não tem o que ela fazer aqui, mano. Ok, não tem como ela passar. Beleza. Trap ficou muito tempo ali, GG. Ainda mais se eu tivesse com aquele addon. Mas eu decidi usar o addon de... Vou botar a trap mais rápido mesmo, que eu acho um pouquinho melhor até. Mas aquele também é bom, velho. Ele pode ajudar muito mais. Mas aquele de... Tem um addon que eu consigo colocar a trap por mais tempo, tá ligado? Eu posso até fazer isso no próximo vídeo, se vocês quiserem. É very interesting, mano. Very interesting. Agora, cadê esse cara, né, velho? Não tenho barbecue, então eu não faço ideia se ele tá por perto, se ele tá longe. Mas acredito que ele esteja perto. A hora que eu só ficar aqui, eu vou estar camperando a mina, né? Mas o cara, eu sei que ele tá por aqui, tá ligado? Não tem por que ele tá em outro lugar. Porque os geradores estão pra cá. Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, amigo. Que que é isso? Ok. Vai salvar ela aqui agora. Ih, aí ele tem trap. Aqui tem trap, amiguinha. Mas ele tem bottle, esse cara. Eu sei que ele tem bottle. Então eu vou esperar. Não, não sei porque que ela usou dead hard e tal. Não sei porque que ela usou. Ah, ele não tem bottle, então. Ah, não tem. Ok, vou me enganchar ali, então. Cadê o cara? Jurava que esse cara ia ter bottle, mano. Só que ela denunciou pra mim que ele não tinha, né? Beleza. Ok. Ela pode ter DS também, né? Vamos pegar ela. Se ela fugir, dane-se também. Pela Hatch, dane-se. Vamos ver. Ela tá numa palha muito boa. Dá pra ela me segurar aqui um tempo. Porque eu sou uma Hatch, né, velho? Vamos ver se ela vai achar a Hatch na cagada. A gente não nasceu pra cá, ela tá morta, velho. Aqui é uma dead zone, mano. Ah, ela achou a Hatch. Ah, triste. Eu podia ter esperado a DS dela, tá ligado? Deixar, tipo, esperar uns 40 segundos a DS, mas... É, mas mó preguiça. Pra quê, tá ligado? Uma kill a menos, uma kill a mais. Tanto faz, tá ligado? Fizemos uma ótima partida. Pena que a gente não matou ela, porque senão a gente teria feito a partida perfeita. Eu teria enganchado ela e faria tudo perfeitinho. Mas não tem problema, me avisa, velho. É a vida. A menina fugiu, mereceu fugir. Jogou benzinho. Então é isso, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado. Tá aí. Uma build que eu nunca tinha trazido aqui no canal, da Body Block Reg. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa inovaçãozinha aí, dessa buildzinha. Que é bem divertido de usar, bem divertido de assistir também. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. Me inscreve no meu canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.